Alô, navegantes! Estou aqui com a mola amortecedora para tampas de inspeção e gaiotas. Essa mola auxilia na abertura e no fechamento das tampas com controle. Esse modelo que eu tenho em mãos, ele suporta até 18 kg de carga e ele é feito em assinox. Se você está precisando de uma mola 10 para sua embarcação, vou estar deixando o link aqui abaixo para você ir lá dar uma conferida na nossa.